Música Hoje às 5 horas da manhã, eu sonhei que eu estava simplesmente no céu, não estava mais na terra. Eu simplesmente vi um lago, cheio, cristalino, parecia cristal. Eu vi um trono e lá em cima do trono tinha uma luz que brilhava dia e noite. O rosto desta luz era tão bonito quanto todas as pessoas que eu já vi. Essa luz ficava dia e noite sem parar e iluminava o céu. A segunda coisa que eu vi foi uma biblioteca onde tinha um livro dourado, que era a Bíblia. Eu vi um monte de animais, eu vi um cavalo, era mansinho. Tinha cavalo, tinha ovelha, tinha um todo tipo de coisas. E aquela pessoa que estava na luz, estava num trono, em cima da água de cristal. E tinha muitas pessoas lá, tinha muitas pessoas vivendo, se curvando perante a luz. E eu acredito que isso é pra gente aprender que Jesus está voltando. Tem pessoas que acham que simplesmente é muito depois, é muito depois. Mas simplesmente Jesus está voltando e deixou vários sinais pra nós.